E aí galera do YouTube sejam bem-vindos ao canal de mais informações hoje galera do YouTube trago aqui um vídeo para vocês como tarem a descobrir a senha de um errar usando o PC e o laptop aí e se é novo no canal penso que se inscreva e ativar o sino das notificações para mandar um vídeo ganado e compartilha e para trás de ouvir o canal a crescer e sem mais de longa vamos ao tutorial aqui primeiro vou ter que baixar este programa aqui que para deixar aí no aí na descrição do vídeo e após terem baixado este aplicativo aqui esse programa aqui vão extrair aí programa e vir aqui em s o programa tá aqui que acabei de extrair e fazer uma pasta aí só para testar ver em si esse desse jeito aqui funciona dessa maneira que vai funcionar deixa ela criar uma pasta aqui e não errar e divulgar aqui adicionar e divulgar aqui ensinhar e divulgar ccc e marcar aqui ok edificar ok aqui em baixo aqui em baixo para marcar aqui e vir aqui a parte desse aqui deixa ela eu remover essa parte aqui como pode ver a pasta deixa eu remover essa pasta aqui e criar outra pasta e ligar ccc e ok já fui curando uma pasta aqui é criou uma pasta o que nós podemos fazer aqui é abrir aqui não errar força bruta e vamos clicar aqui no nessa não vai abrir aqui pois ter aberto aqui vamos puxar essa pasta aqui aqui no durar vamos colar aqui na força bruta e vamos ligar em enter outra vez enter vamos estar aguardar aí até ser descoberta a senha vamos estar aguardar aí como poderão ver já senha foi descoberta a senha a senha quebrada esse é esse esse é a senha como poderão ver já senha foi descoberta e o vídeo era este gostaram do vídeo pense que se inscreva aí no canal e ativar o sininho das notificações que não terá perdido nenhum vídeo do canal e tchau até o próximo vídeo E aí E aí E aí